Música Caralho, olha esse maluco de P2 Bora cá, meu caralho Nossa Música 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 Ah, os caras batem atrás. Não está vendo não. O sentamento tem o andamento. Mano, como é que os caras batem? O que é? Quem é? Quem é o Pablo? O que é o Parkinson? Agora não me matem. Você vai para fora. Não me matem. Meu Deus, o que uma corrida. Parkinson, você, 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 você. Take it, Parkinson, take it. Let's go. Vamos ver o que acontece com o Kane. Yeah. Cris. Clear, clear. Um show. 3, 2, 1. Morre ligado, eu ganho espaço. Não, o pior é que o pessoal do aceleradinha ali no miolo, rapaz. Ei, foram polis. Ali acabou. Ali já era, ali já era. Ali foi para nada. Ali já era. Foi para o boxe, velho. Foi dois de um lado e o do outro, velho. Foi muito bom. Boa, cara, foi isso. Igual eras tu, o de Trompo Eterno. Eras tu, o de Trompo Eterno. Eras tu. Creo que eras tu, o de Trompo Eterno. What? Caro, mira que Trompo Eterno, como para não ser que se ha bugueado. Caro, eu dizia, he visto um Trompo Eterno, mira o que he visto. Que cojones. Caro, como para não ser eterno, o Trompo. Hostia puta. Ok, James, de volta de casa, se parece bem. Fletchie Curve. Summers está na frente. Oh, alguém está na frente. Monty. Nunca sabia que isso aconteceu antes. Na sua esquerda. Na esquerda esquerda. Mathe. Mathe, tuto muito tempo. The invited Joe home's around. Waste de oportunidade, James. How many speed has Mathe? 23.8.2. So, eu noto. Tô hato com outras pessoas. Manco. Começa. Tô hato. Fletchie Curve. Tô hato, vitor de casa. Tô hato, vitor de casa. Ui, vitor. O que o que eu vejo? Tô. Tô hato, vitor de casa. Tô es o que, mano. Subtítulos no Tzerno Check the replay man. What are you doing? Stop complaining, how about you stop complaining? Why? We just just drive and stop complaining. Hey, you're literally hitting into me. What are you talking about? He-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he-he! Left side. WHAT?! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Crash of Audence 101. Damn.